All right! Ah, esqueci que eu quero que falem all right here. E aí galera, um abraço aí a todos aí. Um bom, um lindo, maravilhoso 2018 para todas as suas famílias, seus amigos, os seus parentes mais próximos, mais distantes. E viver em paz com Jesus, em primeiro lugar. E tudo será maravilhoso, não só para vocês, como para mim, para todos, e com humildade, nós vencemos. Isso aqui, feliz 2018. Apenas umas viradas aqui. Mais nada, um abraço. All right! This is the dance, girl! Feliz 2018! I'm not for action! I'm not for action! I'm not for action! I'm not for action! Se inscreva no canal 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 E aí 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 2018, você é amigo, você é amiga, você é DJ, você é MC, a todos, em geral, um abraço, e 2018, positivo.